E aí galerinha do YouTube, Apple Boy aqui pra gente tá conferindo o que mudou no iOS 17.3. A Apple acabou de liberar, você já pode atualizar o seu iPhone e com isso ela também liberou outras atualizações para outros dispositivos ao qual eu mostrei no Instagram do canal. Então a partir de hoje, dia 22 de janeiro, tá disponível aí ó, o iOS 17.3, o WatchOS 10.3, a iPadOS 17.3, macOS 14.3, tvOS 17.3 e outras atualizações de segurança para modelos de iPhones mais antigos com a iOS 16.7.5 e a iOS 15.8.1, isso daqui são atualizações de segurança, certo pessoal? Então vamos aqui conferir o que mudou nessa nova atualização. A primeira coisa que mais chama a atenção, com certeza você vai encontrar, aqui na área de Face ID e código, no aplicativo Ajuste. Aqui dentro pessoal, você vai arrastar para cima, você vai encontrar uma opção chamada proteção de dispositivo roubado, o meu já está ativado, no seu, possivelmente quando você atualizar o seu iPhone ou se você já atualizou, você vai ver que o sistema já vai mostrar logo de cara esse recurso. Esse daqui é um recurso para você se precaver em caso de roubos, então é uma função que você ativa antes que aconteça, né? E ela traz várias camadas de proteção, tem uma página aqui na área de suporte da Apple que ela mostra várias informações sobre esse recurso, como é que funciona, o que ele protege, né? O que muda, mas para facilitar eu também fiz um vídeo aqui no canal, é esse aí da capinha onde eu mostrei detalhes como esse novo recurso funciona, em que áreas do seu iPhone ele está agindo, né? Protegendo. E lá naquele vídeo, uma das opções que eu mostrei para você que esse recurso vai estar trabalhando, trazendo uma camada a mais, é aqui na área de senhas, né? Aqui a gente salva todo tipo de senha, de aplicativos, de conta de banco, de conta de e-mail, né? Tudo eu estou salvando aqui, realmente eu ficava com medo, caso o ladrão roubasse o meu iPhone e pedisse a senha da tela de bloqueio, era muito fácil entrar, né? E vocês puderam ver lá naquele vídeo, caso você tenha assistido, que agora com esse recurso ativado o sistema não vai dar mais opção para digitar a senha da tela de bloqueio, é somente Face ID. É demais isso, é uma camada realmente muito útil, porque se o ladrão roubar o nosso iPhone, a gente não estiver junto, não tem como ele acessar, né? Então, resumindo, quando você estiver na sua casa, que é um lugar seguro, esse recurso meio que vai estar com as funções suspensa, e quando você está em um lugar fora de casa, ele volta a ativa. Outra novidade fica no aplicativo Músicas. Assim que você atualizar o seu iPhone para o iOS 17.3, você vai abrir o aplicativo Apple Music, vai aparecer essa tela instrutiva mostrando, então, as novidades que está chegando com essa atualização. Colaboração, Colaboração em Playlists e Reações com Emojis. Vamos dar uma olhada como é que funciona, né? Você, então, vai aqui na área de Playlist, vai tocar Nova Playlist e vai criar aqui, Música, Festa. Ok, na sua playlist, agora vai aparecer um botãozinho de um perfil de uma pessoa. É aqui que você vai conseguir, então, convidar os seus colegas ou familiares para participar aqui e te ajudar a criar uma playlist com ele adicionando músicas e você também. Ambos poderão ver em tempo real a atualização dessa playlist. Aqui, a Apple deu a opção para a gente sempre aprovar as pessoas que vão entrar nessa playlist, né? Se você não quiser aprovar, apenas com um link, qualquer um vai poder fazer parte dessa playlist. Então, você toca nesse botão vermelho para criar o link. Olha só, pessoal, eu vi que pelo WhatsApp o aplicativo ainda não atualizou e ainda não permite. Então, eu vou enviar o convite através do Mensagens. Selecionou a pessoa, aperta aqui. Prontinho, toca aqui. E a pessoa vai tocar para entrar na playlist. Aperta Entrar. Prontinho, as músicas que eu adicionei nessa playlist já apareceu para essa pessoa. Agora, a pessoa também pode adicionar a música dela. Tem as sugestões aqui embaixo e pode tocar aqui, ó. Daí, seleciona. Toca aqui, ó, no mais. Toca OK. A música adicionada, a carinha da pessoa também aparece aqui para mostrar que essa música foi adicionada por ela, né? E no meu, não aparece nada. Mas na área de controle da colaboração, já aparece a pessoa aqui. E a música também. Eu achei isso daqui bem legal, muito útil para a gente. Naquele caso em que a gente vai fazer alguma festa. Festa de casamento, festa de aniversário. Daí, dá para juntar as pessoas aí. E cada um vai sugerindo as músicas. Vai montando aqui uma playlist para tocar naquela festa, né? Bem legal. Se você reparar aqui, pessoal, também temos uma novidade em playlist. Isso daqui chegou com iOS 7.2 ou .1. Então, quando você estiver criando uma playlist, você vai ver uma nova área aqui embaixo. De sugestões de músicas para você estar adicionando nessa playlist. Então, ao tocar no botão de mais, a música vai aqui para a sua playlist. E dá para ver também a carinha de quem adicionou, né? Se você tiver foto no perfil aqui do aplicativo do Apple Music. Com iOS 7, eu descobri mais uma mudança. A última, que vamos ver aqui, que é esse novo papel de parede. Flores da União, que eu acredito que seja relacionado à consciência negra. Que vocês já sabem que todo ano a Apple libera novos papel de parede. Inclusive, novos mostradores para Apple Watch. Então, você pode estar personalizando aí. Eu, pessoalmente, não gostei. Ficou muito congestionado, muita informação aqui. Parece que tem um efeito especial. Olha lá. Quando você liga a tela. E quando você entra dentro do seu iPhone também. Não gostou? É só arrastar para cima e excluir. E aí, pessoal. As novidades que eu encontrei dessa atualização são essas. Bem poucas, né? Mas o recurso de proteção ao dispositivo roubado realmente é incrível. Vale a pena. E está fazendo falta para o iPhone. Com certeza, os ladrões vão pensar duas vezes antes de roubar os nossos aparelhos, viu? Eu espero que eles não encontrem nenhuma brecha. Lembrando, se vocês quiserem saber mais sobre esse recurso. Não deixem de conferir o vídeo que eu falei para vocês, né? O link vai estar aqui embaixo na descrição. Ou nos cards que estiver aparecendo aí no canto da telinha. Realmente vale a pena dar uma olhada para entender melhor como é que funciona. E você tentar proteger, depois que você, caso você passe por uma situação dessa, né? Tentar proteger seus dados, as informações aqui do seu iPhone. Ah, pessoal. Já estava até esquecendo de falar para vocês sobre a bateria, né? Nesse meio tempo que eu estava testando aí, essa nova atualização. Para mim, eu achei que a bateria está incrível. Está muito boa. Não está esquentando o meu iPhone. Eu estou aqui com o iPhone 15 Pro Max, ao qual eu estou preparando um vídeo dele ainda, né? Não postei aqui no canal ainda. Mas, nessa atualização, para esse iPhone, pelo menos, está ótima. Está durando muito, mas como eu sempre digo, o computamento de um iPhone pode ser diferente de outro, né? No mais, eu recomendo a atualização. E eu fico por aqui. Se você puder deixar seu like nesse vídeo. Compartilhar com a galerinha aí que tem iPhone que você conhece. E se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito. Eu agradeço muito. Até mais. Tchau.